Uma das polêmicas de maior destaque e mais acirradas no Congresso Nacional neste ano de 2011 é a reforma do Código Florestal. Para conversar sobre esse tema, a cidadania convidou o senador, relator do projeto de lei na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, Jorge Viana. Seja bem-vindo, senador. Um prazer meu estar aqui. Senador, desse trajeto de quando o projeto veio da Câmara dos Deputados, aprovado a o relatório do deputado Aldo Rebelo, aprovado com 410 votos, veio para cá, houve evidentemente pressões de todo lado. E o senhor, como relator, foi um ponto de convergência dessas pressões. O que foi mais difícil? Tudo foi muito difícil. Nós tivemos um processo que nos consumiu a todos, especialmente o senador Luiz Henrique eu, eu dediquei os últimos meses da minha vida de corpo e alma a esse tema, porque logo no começo que chegou aqui no Senado, parecia que esse projeto não tramitaria, nem mesmo esse ano. Porque com a votação da Câmara, independente dos 410 votos, foi votada uma emenda 164 que, de certa forma, mudou muito o que os 410 votos deliberaram. Essa emenda 164 tratava do quê? A emenda 164, ela tratava especificamente das áreas consolidadas. E ela, independente do importante trabalho que o deputado Aldo fez, de resolver uma boa parte dos problemas, mas o relatório chegou aqui com 33 remissões para regulamentos, as datas não estavam fixadas. Eu acho que o relatório da Câmara, com todo o respeito, porque eu sei que os deputados tentaram fazer o que era possível naquele debate, como é próprio da Câmara, mas ele não seria bom nem mesmo para os produtores que pensavam que era bom para ele, que ele ia parar nos tribunais. A insegurança jurídica... Continuaria a mesma ou anterior? Continuaria. Por isso que os deputados, inclusive muitos que acompanharam aqui, ajudaram até no entendimento, reconhecem hoje que não é que a gente mudou o que a Câmara fez, é que nós aperfeiçoamos e trouxemos novidades. Então o governo reclamava, a sociedade reclamava e eu acho que o meio ambiente pedia, levantava as mãos e pedia, por favor, já fui muito destruído. No Senado, com dedicação e trabalho, o senador Luiz Henrique me chamou num primeiro momento para trabalharmos juntos. O projeto tramitou em quatro comissões, eu sou relator na última, que é de mérito que vou levar o projeto para o plenário, espero inclusive já nos próximos dias. E eu e o senador Luiz Henrique fizemos um trabalho de, primeiro, a decisão é política, é verdade, mas a base tem que ser técnica. Ouvindo inúmeros cientistas, ouvindo setores mais diferentes que não tiveram oportunidade por conta do enfrentamento na Câmara de serem ouvidos com calma, fizemos diligência, andamos o Brasil inteiro e aí chegamos num texto para que a decisão política possa acontecer e que eu posso afirmar aqui para quem está nos assistindo. É um texto bom para o meio ambiente, vai ajudar a resolver o passivo ambiental que o Brasil tem, porque a discussão toda é como o Brasil faz para resolver e trazer de volta parte importante da nossa biodiversidade perdida nos últimos anos, as últimas décadas. Agora, é importante ressaltar que o Brasil, na verdade, é como se fosse vários países dentro de um só. O senhor é do Acre, é uma região de Amazônia, e o senador Luiz Henrique é do sul, da região sul do país, com características completamente diferentes. O grande produtor na região norte, centro-oeste, ele possui provavelmente milhares de hectares. E no sul do país as dimensões são muito menores. As características do sol, as características do clima, a inclinação do sol. Então, foi um grande trabalho que vocês tiveram que fazer. Por isso que é muito difícil. O Brasil tem um mérito diferente de outros países menores que o Brasil, que ficam querendo se dividir. O Brasil tem uma integridade territorial de um povo. A força do nosso país é o nosso próprio povo. E essa coisa inteira. O Brasil, do Acre ao Nordeste, aqui ao Sul, Centro-Oeste, Sudeste, é um país só. Ou seja, teve que se encontrar num ponto comum. Exatamente. Aí o desafio nosso, porque a Constituição de 88 estabeleceu isso. Nós tivemos uma audiência com o ministro Herman Benjamin, com o ministro Jobim e outros juristas, e o artigo 24 da Constituição estabelece que é possível ter uma legislação, os estados legislarem de forma concorrente. Só que isso não é no sentido de concorrer um contra os outros. Disputa. Porque se tivesse isso, o Brasil perdia essa integridade, essa harmonia territorial que nós temos, e aí, ao contrário, a Constituição estabeleceu isso, que cabe à União Federal, a lei federal faz a regra geral do país. E os estados podem fazer uma complementação dessa legislação a partir de suas características, mas não para piorar a lei geral. Então, o mérito, a preocupação do senador Luiz Henrique Meio, com vários colegas senadores ajudando, senador Rodrigo Hollenberg, da Comissão de Meio Ambiente, Eduardo Braga, a Sir Gugax, o Eunício Oliveira, e muitos senadores, como Moca e outros, que foram interlocutores importantíssimos, o papel dessa história toda é como fazer uma lei geral que possa valer e possa funcionar em todo o território. E eu acho que nós estamos alcançando isso com o novo Código Florestal.